A bursite é uma inflamação da bursa, uma pequena bolsa cheia de líquido que serve como um amortecedor entre os ossos, tendões e músculos, evitando o contato entre estas estruturas, que poderiam ser danificadas pelo atrito constante 1. Causas da bursite A bursite pode surgir em qualquer articulação do corpo, devido a traumas, artrite reumatoide ou gota, sendo mais comum de ocorrer no ombro, cotovelo, joelho ou quadril 1. A causa mais comum de bursite é a repetição de movimentos em determinadas articulações ou posições que possam causar danos às bursas. Sintomas da bursite Os principais sintomas de bursite são 1. Dor na articulação que piora ao movimentar ou quando é pressionada. Dificuldade em realizar movimentos à articulação. Rigidez na articulação. Inchaço ou vermelhidão na articulação. Sensação de temperatura elevada na articulação, devido à inflamação. Fraqueza muscular. Tratamento da bursite. O tratamento da bursite é feito pelo ortopedista para reduzir a inflamação da bursa, podendo ser indicado o uso de remédios analgésicos ou anti-inflamatórios, fisioterapia, injeção de corticoide na articulação ou até cirurgia. O tratamento da bursite é feito pelo ortopedista para reduzir a inflamação da bursa. O tratamento da bursite é feito pelo ortopedista para reduzir a inflamação da bursa. O tratamento da bursa é feito pelo ortopedista para reduzir a inflamação da bursa.